E aí, balada, beleza? As patovoguena, rapaziada Olha que chegou um acessório aí, ó Vamos colocar na motoca Protetor de carenagem do tanque aí, galera Pensando em colocar aí Acho que vai ficar top Só falta a par traseira Que não tem ainda E é nóis, família Vamos colocar na monstra lá E vamos ver como é que ela vai ficar Tá ligado? Essa pedaleirinha aqui, ó Muito top, top, rapaziada E é isso aí Valeu, valeu Vamos botar lá Fui Baby, you should take it slow And steer, eat us Cause the fire you want to show So true, carry us Baby, you should take it slow We're dreaming it in the dark We have nothing but one E é isso aí, família Olha o protetorzinho de carenagem aí, ó Novo acessório aí que eu coloquei na monstra A motinha tá aí Mostra aqui Aí, galera Protetorzinho de carenagem Já mandei das modificações aqui, ó Botei o nome da monstra Tá ficando mais ou menos, galera Falta chegar as outras partes aqui Um afastador de horro e fode O ferro que pega aqui, galera Na traseira ainda Falta os farolzinhos de imedio, né Vamos colocar aí também Logo logo vai ter muito novo vídeo aí, família Com novos acessórios aí Na monstra E é isso aí, família Inscreve aí no canal quando for inscrito Exploda aquele like lá, monstra, se gostarem E é nóis Olha só A outra parte aqui, ó Mesmo jeito O nome da monstra O slide E é isso aí, família Agora eu vou ir a chamar no grau Dar um testinho pra ver Vou ir de frente aí, ó A morena A mora do chão Mas olha que eles passam O rapor me tira o azar O chão da minha rapaziada Se tem que correr É o sol de interromper E vem de carro e a moto Querer prender pra quê Mas o hotel não passa o rapor Te tira o azar A CIDADE NO BRASIL 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 Obrigado.